Sigo o NoFap, setembro mês, alma de sua dor Vou esperar até chegar outubro pra eu ficar apaziguado Dia primeiro os cara tão de apelação Esclapando figurinha de rei, tá no whatsapp Eu não vou me render, pois eu quero ganhar o NoFap É só não ficar até tá te mexendo no celular Porque tu tem mais coisa pra fazer Mas o mundo inteiro tá contra mim Eu olho pro lado das mina rebolando na Band TV E eu tô tranquilo, aqui é o Rio Tenho olhinho, eu pinto se for preciso Porque eu tô nisso Porque é isso, tá falando uma conta dos lindos E eu tô seguindo minha conduta, eu tenho fricção São os pontos de filha da puta, bateram e obsesão O motivo não está falando tão rápido, eu te digo então Tá chegando o show No NoFap, no NoFap Eu vou aguentar até o final No NoFap, no NoFap Ninguém vai tocar no próprio bar Estava acabando tudo Tome cuidado soldado E tudo inicia o porquê Porque nós tamo no NoFap No NoFap, no NoFap Nós vamos aguentar até o final No NoFap, no NoFap Ninguém vai tocar no próprio bar Eu tava lá na caixa lotérica E no meio da fila dedaram o meu cu Fiquei tão bolado Que na caixa de som Botei um monte azul Pra todo lugar que eu vou Tá lotado de gente com tensão O que eu faço? Pra ser gostado de mim eu vou lançar o cabão Fiquei tão, tanto tempo sem olhar pro meu pintor Ele tá virando a porra do feto desnutri E quando chega primeiro de outubro Eu vou me esvirilhar como se não houvesse amanhã Fiquei tanto tempo nessa porra que a minha vez de não estar mais sã Agora chegou a voz pro mundo Quando eu tô molhado que pareça calcura Cuidado o pó não fica duro Não é porque eu disse não que meu pó tá na minha mão Tô no meu quarto de boa, porra, ninguém vai me abalar Meu pó não tá na minha mão, eu não vou tocar Até o final de setembro, meu eu vou aguentar Porque senão meu pó vai ficar cheio de porra No NoFap, no NoFap Eu vou aguentar até o final No NoFap, no NoFap Ninguém vai tocar no próprio pau